Olá pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em convênios médicos. Muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google para falar tudo sobre os planos a mil saúde empresarial em Goiás. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos a mil saúde. A mil saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a mil S380, a mil S450, nas acomodações enfermaria e apartamento. Tem também a mil S580 e a mil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada a mil saúde em Goiás. Aqui estamos falando de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, hospitais de olhos Vila Nova Goiânia, Hospital da Criança, tem também o Hospital São Francisco de Assis, Hospital do Coração, Hospital Amparo e destaque para os laboratórios SAP Medicina Diagnóstica, Sinto Center, Padrão Medicina Diagnóstica Personalizada e entre outros. Se bater aquela dúvida, já sabe. É só buscar Comparo e Plano de Saúde, mais o tema de sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou em nosso canal. Coberturas e Carências Amil Saúde A mil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS e sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Amil Saúde em Goiás Começamos com preços a partir de R$ 331,11 para o Amil S380, faixa etária de 0 a 18 anos, com co-participação na tabela para 3 vidas na compulsória. Já na tabela livre, adesão aos valores estão a partir de R$ 364,22 nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Chame agora um de nossos consultores. Agora vamos aos benefícios à Amil Saúde. Tem Telemedicina Amil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde, Amil Resgate, Assistência à Viagem Nacional, Reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com co-participação, sendo dois modelos diferentes. A co-participação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a co-participação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor o perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários, siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.